Esse Sharingan aqui tem uma força diferente do normal Ele literalmente é muito poderoso Porém existe uma forma de ficar ainda mais poderoso do que só com esse Sharinganzinho aqui Literalmente a gente pode tentar utilizar a força do Susanoo Eu usei um item agora a pouco que me mandou essa mensagem aqui Como usar o Susanoo? A força do Susanoo irá depender do seu chakra Quanto mais chakra tem, seu Susanoo será E aqui tá escrito que a gente pode ter todas essas formas aqui de Susanoo Então basicamente eu tenho que acumular 300 de chakra Pra assim a gente usar a forma mais poderosa do Susanoo E agora Bang! Eita moleque, ativamos o Susanoo fase 3 Literalmente esse aqui é um dos Susanoo mais poderosos Porém ainda existe a forma perfeita, a gente pode ainda ficar mais poderoso E pra gente atingir a forma perfeita do Susanoo A gente tem que treinar um pouquinho mais É o seguinte, eu tava treinando aqui quando eu me deparei com uma coisa Aqui no modo história, se a gente for seguir, a gente ainda pode fazer algumas missões que eu não fiz Como por exemplo essa aqui, o fim das lágrimas Que é literalmente a missão onde o Naruto luta contra o Sasuke Onde o Sasuke vira um ninja renegado E começa toda aquela jornada onde o Naruto começa a ficar poderoso O Sasuke começa a ficar poderoso E é basicamente isso Mas agora o meu objetivo é simplesmente derrotar o Sasuke E eu vou utilizar toda a força do Susanoo aqui mano Vamos aproveitar que a gente já tem um Susanoo aqui fase 3 Eu acho que a gente consegue tankar esse Sasukezinho aqui viu Eu acho que ele não vai dar conta de lutar contra a gente não Meu Deus, ele é rápido, ele é rápido, ele é rápido Não! Tá bom mano, ele acabou comigo Só que dessa vez eu vou pra cima dele utilizando os Jutsus Então, Rasengan! Meu Deus, eu tô sem chakra Eu tô sem chakra, não adiantou de nada Tá, a gente vai ter que ir na mão mesmo Ah, eu fui derrotado de novo cara Droga, nem consegui usar meu Rasengan mano Tá, dessa vez vai dar certo mano Eu tô indo com o chakra cheio, carregado E eu já vou chegar aqui ó, lançando um Rasengan Beleza, acertei em cheio Gamabunta, me ajuda nessa luta Vou bater aqui agora no Sasuke Que eu já spawnei o Gamabunta E agora a parada vai ser simplesmente derrotar ele O da hora é que quando spawna o Gamabunta O servidor inteiro trava né Dá pra perceber isso Mas vamos continuar focando aqui no Sasuke mano Olha isso, o servidor todo travado cara É só o Gamabunta aparecer que começa a dar lag Ativo o modo, vamos dar de novo pra cima E missão concluída O fim das lágrimas GG moleque A gente tá com 3 mil e pouco já de TP Logo menos provavelmente a gente consegue evoluir O nosso Susanoo pro Susanoo perfeito E se eu for seguir a saga A próxima missão aqui do Narutinho Vai ser essa aqui ó A chegada de Naruto na vila Tá, derrote Kakashi Não deixe Sakura morrer A Sakura não apareceu Então eu vou simplesmente aqui focar em derrotar o Kakashi Simbora moleque Olha, é só não deixar o Kakashi me acertar O que eu tô reparando é que ele tem muita vida mano Mesmo usando esse nosso modo E essa kunai que a gente tá usando aqui A gente quase não tá dando nele Eu vou tentar usar aqui a bola de fogo Pra ver se dá um pouquinho mais de dano O Rasengan E agora vamos focar nele aqui de novo Tá, eu só não posso deixar ele ficar chegando muito perto de mim Essa vai ser a estratégia pra gente derrotá-lo Caraca cara Essas missões aqui dessa área É muito difícil São muito, muito complicadas cara O negócio É eu tentar fazer uma armadilha contra ele Ficar tipo aqui em cima batendo Tipo aqui assim ó Assim fica ótimo Porque ele não me acerta E só eu acerto ele E já era Acho que assim a gente consegue derrotar esse Kakashi E ó Pelo que eu tô vendo ali Eu tô com 3.900 de TP Quando a gente vai conseguir evoluir Esse nosso Susanoo aqui Fica a dúvida Eu ainda não sei Mas eu sei que a gente tem a missão aqui Do Naruto vs Kakuzu Eita Apareceu aqui o Hidan e o Kakuzu mano Meu Deus Tá, eu vou pra cima deles aqui de novo Já que eu fui derrotado Vou já chegar lançando uma materaça aqui Meu Deus cara Já vi que vai ser difícil Eu derrotar esses dois aqui Sem usar estratégia Então eu já vou subir uma torrezinha aqui E vou ficar batendo neles cara Porque assim eles não me acertam E eu vou sem dúvidas conseguir derrotar os dois Olha só mano Já derrotei o Hidan Agora o Kakuzu já vai de base também E assim a gente vai concluir mais uma missão Moleque Cara, a gente tá mandando bem fazendo essas missões Porque o nosso TP tá cada vez aumentando mais e mais E a próxima missão que a gente vai fazer agora Vai ser o mundo conhece a dor Provavelmente vai ser a missão do Pain Eita dele mesmo moleque Caminho Deva velho É o nome desse Pain aqui A gente tem que conseguir derrotar ele Meu Deus Meu Deus Calma aí que ele chamou geral Ele chamou todos os Pains de uma vez só Meu Deus do céu Tá, cadê eles Meu Deus Tá tudo aqui Que que é isso cara Reativa o modo Reativa o modo Eu tô sem chakra Meu Deus Meu Deus O que acabou de acontecer aqui Tá, eu vou reativar o meu modo E vou tentar chegar lá Utilizando diretamente o Amaterasu Cara Porque Pelo amor de Deus Mano São todos os caminhos do Pain Em um lugar só Meu Deus Meu Deus Eu tô todo lascado contra esses caras mano Usei o Rasengan aqui Meu amigo do céu Ai ai Tô com 22 de vida Mano Não dá pra chegar perto desses caras velho A gente chega perto Eles literalmente derrotam a gente instantaneamente cara Ó Vou lançar a bola de fogo daqui Vai bola de fogo Acertei todos Ai eles me puxaram Tá, eu acho que o negócio vai ser derrotar o que puxa Que é esse principal Meu Deus Me derrotaram de novo E o pior é que quebraram ainda a minha katana cara Agora eu não tenho nem espada Pra resolver o problema da espada Eu chamei a atenção de um Hidan aqui E eu tô tentando derrotar ele Porque aí ele vai me dropar Essa foice tripla Já é melhor do que nada Beleza O Hidan foi de base Pegamos aqui então Uma foice tripla Que era o que eu queria Agora cara A gente vai tentar voltar a luta ali Contra os Pains Meu Deus Já me puxaram Já me puxaram Já começou a loucura Reativei meu modo Meu Deus do céu Que que é isso cara Que que tá acontecendo Já me puxaram de novo Meu Deus Me deixam em paz Que negócio difícil que é lutar contra esses Pains Mano Eles são literalmente muito poderosos Ficam puxando E são vários de uma vez só Tá ligado Essa missão aqui Acho que é a mais difícil que eu já fiz Bom carrega meu chakra Agora eu vou pra cima deles cara Ó já lancei aqui Meu Deus Meu Deus Tá vai bate 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 Quando eu tiver com pouca vida Não deu tempo Droga Pelo que eu tô percebendo Pra mim fazer essa missão aqui Eu acho que eu deveria estar mais forte né mano Eu não tô conseguindo Tancar de jeito nenhum Todos esses Pains juntos Eu tô simplesmente sofrendo Pra lutar contra eles mano Meu Deus do céu E o problema é que são muitos ao mesmo tempo Isso que me quebra mais ainda velho Nossa cara Eu fui derrotado muito feio Então antes de eu continuar Fazendo essa missão aí do Pank Eu já vi que eu não vou chegar a lugar nenhum Tentando Eu vou tentar evoluir o nosso Susanoo Vou tentar ficar mais poderoso E pra isso eu vou sair derrotando geral Que eu encontrar Por exemplo esse Shisui aqui Já vai de base Tem um Gaara aqui também Que já vai de base Um Narutinho aqui também já vai Eu só quero ir derrotando geral Pra gente conseguir mais e mais TP Aproveitando aqui Eu acabei de ter uma ideia Magnífica mano É um jeito de eu ficar mais poderoso E o jeito é simplesmente vindo aqui na loja Indo em Jutsus Aí em outros E a gente vai procurar aqui ó O selamento Aprender Tá Eu acho que eu aprendi Tá aqui ó Jutsu de selamento E agora que a gente aprendeu esse Jutsu Cadê? O Narutinho que eu derrotei sumiu Filho da mãe Tá vou ter que procurar outro Encontrei Vamos derrotar ele mano Boa Derrotamos Como eu ia dizendo É só a gente vir aqui nesse Narutinho E usar esse negócio Agora velho Olha isso aqui Essa biju irá renascer em 5 minutos O que eu tenho que fazer basicamente é esperar 5 minutos Até com que essa biju apareça No caso vai vir a Kurama mano E quando a Kurama chegar Eu vou ter que derrotar ela Porque assim eu vou poder virar a Jinchuriki Da biju de 9 caudas Aí vai ser top Tá Só Deixa eu me preparar aqui em um lugar Tipo uma torrezinha pra cima Pra ninguém ficar me batendo Enquanto eu espero esses 5 minutos passar Vou ficar aqui olhando Até uma hora aí É A Kurama spawnou E com isso a chuva veio E eu fui derrotado por ela também mano Mas agora a parada é a seguinte Se a gente derrotar a Kurama Uma vez só A gente meio que vira a Jinchuriki dela Então eu tô indo agora mesmo Pra cima da Kurama mano Ela já tá ali na frente Olha o tamanho desse bicho De verdade mesmo Olha o tamanho da Kurama moleque Tá Vamos chegar aqui então Já batendo Toma Beleza Eu só tenho que ficar esperto Pra me reativar o meu modo na hora certa E a Kyuubi tá levando muito dano Olha isso A vida dela tá descendo bastante Nossa Se esse Minato vier atrapalhar Aí eu tô lascado Mas ele não tá atrapalhando ainda E derrotei a Kurama A Kurama foi derrotada Você se tornou Jinchuriki da Kurama Tá bom Foi mais fácil do que eu imaginava Vou fazer o seguinte Vou ali na nossa base E a gente vai tentar descobrir Como é que utiliza a força da biju de nove caudas mano Eu não faço ideia de como que usa o poder dela Já estamos aqui em casa E agora é hora da gente entender um pouquinho mais sobre a Kurama E pra isso a gente vai apertar essa interrogação rosa Você se tornou Jinchuriki Se você deixar o seu chakra em quantidade muito baixa por muito tempo O chakra da sua biju irá começar a vazar Tome cuidado Mas se você ter sorte Irá conseguir controlar a sua biju Então basicamente Quando eu deixar o meu chakra baixo O chakra da Kurama vai começar a vazar Vamos fazer um teste Olha isso Eu ativei o Suzano E de repente O manto da Kurama Apareceu Será que se eu gastar um pouquinho mais de chakra Chegar tipo a zero de chakra O que que acontece Vamos fazer esse teste Olha mano Subiu o manto lá da Kurama O meu chakra começou a subir E aí acabou sumindo E ficou só esses olhos aqui da Kurama A boca E as marquinhas do Naruto Na bochecha Velho Olha que incrível Mas eu quero saber o que que acontece Se eu chegar a zero de chakra O que que rola mano Vamos usar aqui o Rasengan Tá eu tô com dois de chakra Eu quero ficar literalmente com zero Ó 93, 94, 95 98 99 E 100 Usei o Rasengan Fiquei com zero Eita começa a levar dano Eu tô levando dano Caraca que loucura Ih mas calma aí Eu ganhei um item aqui Iniciar confronto com a Kurama Calma Será que se a gente lutar contra a Kurama A gente pode ter acesso ao poder dela definitivamente? Talvez seja isso Vamos fazer esse teste cara Mas pra gente testar isso Eu vou ir pra dentro de alguma dessas arenas aqui Do exame Chunin Eu vou nessa arena aqui mano Porque essa aqui é a que tá mais construída Então vamos lá Ativa aqui Derrote a Kurama para ter o controle do chakra dela Beleza Só que pra gente derrotar a Kurama mano Eu vou carregar um pouquinho o meu chakra Pra gente ativar nosso modo completo Beleza Kurama com Mangekyou Sharingan Achei ótimo E agora é hora da gente ir pra cima mano A gente tem que tentar derrotar essa Kuramona aqui velho Tá vamos bater nela Porque ela é gigantesca mano Caraca ela é muito mais forte do que a outra Kurama que a gente lutou Eu tenho que ficar muito mais esperto pra lutar contra ela Pelo que eu tô percebendo cara Muito muito mais esperto mesmo Meu Deus Tá toma toma Caraca mulher que eu quase não tiro vida dela E ela tira muito a vida minha Mas eu tô reativando o modo aqui toda hora mano Toda hora que eu vou quase de F Eu reativo meu modo E ó tipo agora Reativei o modo Nossa mas eu perdi a minha espada mano Minha força tripla foi pras costas moleque Tá deixa eu dar uma fuguinha dela Caraca moleque Olha o tamanho da Kurama que a gente tá lutando E a gente só tá lutando contra ela Pra gente adquirir a força real da Kurama Da biju de nove caudas Cara acho que pra me ajudar a lutar contra aqui a Kurama Eu vou chamar o Gama Bunta E assim ele vai começar a dar um daninho a mais na Kurama Olha isso mano Briga de gigantes Gama Bunta versus Kurama Eles tão tretando ali entre os dois Tá vou chegar junto aqui ó Pra ajudar o Gama Bunta Vou começar a bater na Kurama Vai bate aqui na Kurama Bate na Kurama Eu tenho que dar um jeito de conseguir derrotar ela Ai meu Deus Agora vem uma Conan pra encher o saco Tá bate na Kurama aqui mano Ai o Gama Bunta tá começando a bater em mim Ô você tá tirando o Gama Bunta Você tá loucão Bate na Kurama Bate na Kurama Meu Deus Fui derrotado mano Juntou do nada um Deidara Uma Conan e uma Kurama em mim Isso aí é desvantagem demais Muito amancado isso aí Tudo bem Já voltei aqui onde a Kurama tava Agora eu vou tentar lançar um amateraço nela Pra ver se vale mais a pena Ó lancei o amateraço Vou lançar aqui uma bola de fogo nesse Deidara Pra ele sair de perto Tem um Neji aqui também Meu Deus Esses caras que tudo briga comigo mano Vou derrotar esse Neji aqui cara Toma Toma Beleza Ih concluí a missão do exame Chunin Tá mas nem me importa isso aqui cara O que eu quero mesmo é derrotar essa Kurama Só antes tem que derrotar esses guarda-costas dela né Que no caso é a Conan O Deidara O Neji Todo mundo contra mim cara O bom é que eu posso ficar reativando o meu modo Aí assim eu fico com bastante vida Então já era a Conan Agora só falta derrotar a Kuraminha Depois disso a gente vai ter desbloqueado o verdadeiro poder Da Biju de Nove Caldas hein Então simbora Toma Cadê Ah tá aqui ó Toma Beleza Vai bate na Kurama Cara eu fui derrotado de novo Esse bicho é muito forte Tá mas eu acho que agora vai dar bom mano Agora a gente tá usando o manto da Kurama Pra ir contra ela Já toma 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 Beleza Tá eu só tenho que ficar esperto com a minha vida Tá agora eu tenho que reativar o modo Reativa Boa Ai bate bate Não Não Ela me jogou aqui embaixo Aê voltei mano E agora que eu voltei Eu já vou chegar lançando aqui ó Um amateraço E agora eu já vou vir aqui No fight E vai vai Kurama Bora Derrotei a Kurama mano Tá agora que a gente derrotou a Kurama Eu acho que eu vou poder utilizar O manto dela né Pra fazer esse teste Eu vou ficar com pouquíssimo chakra aqui Usando o Rasengan Beleza Tô com zero de chakra E agora no caso Era pra gente ativar o manto da Kurama Eu acho que na verdade Eu já tô utilizando Tá eu vou fazer um teste de verdade agora mano Pra gente testar essa parada Vamos voltar lá naqueles pens Que a gente spawnou mais cedo Vamos tentar derrotar eles Usando agora esse manto da Kurama Que a gente dominou Beleza Acabei de chegar aqui Na toca Onde tá escondido todos os pens E a gente vai pra cima deles Usando aqui apenas A foice tripla E o manto da Kurama Vamos embora mano Meu Deus É muito bicho É muito bicho Uma vez só mano Tá vou tentar usar um Rasengan aqui Ai meu Deus Ativei o modo Mano que loucura é O que tá acontecendo cara Eu não tô enxergando mais nada Deixa eu sair daqui mano Pelo amor de Deus Taca fogo Taca fogo nos bichos Caraca moleque Nossa não dá pra fazer nada mano É muito bicho Já atacando uma vez só Mano eu decidi pular aqui de novo Só que eu vou tentar utilizar Uma estratégia dessa vez Eu vou tentar separar Todos os pens mano Porque com todos eles juntos É impossível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá calma Pula pra cá O primeiro que eu fosse derrotar Seria esse cara que teleporta eu mano Porque ele é o mais chato Literalmente Ele é o mais chato que tem Eu conseguindo derrotar O pen que teleporta Vai facilitar Muito a minha vida mano Ai meu Deus do céu Me puxaram de novo Tá Taca amateraço neles Amateraço Ai não véi Me puxaram de novo Me puxaram de novo Sai fora Sai fora Não sei nem onde que eu tô agora Tá calma Sobe aqui Sobe aqui Beleza Ai meu Deus Para de pular alto Tá tá vai Bate nele Bate nele Vou tentar derrotar esses caras Mano não vai ter jeito Não vai ter muito o que fazer cara Tá vou reativar de novo aqui o modo E eu vou continuar aqui no fight Ó um já foi Vai 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 Cara eu tenho que tentar derrotar esses carinhas aqui véi Vai ser o jeito Tá calma Nossa o problema é que agora eles estão tampando os dois lados Que eu poderia tá indo Tem um em cada lado Ai cara Droga Eu fui derrotado mano Nossa esses pãs aqui são muito fortes mano Se fosse um de cada vez seria mais fácil Mas são todos de uma vez só Essa missão sinceramente acho que é uma das mais difíceis da Adam Cara voltei aqui onde eles estavam Mas eles não estão mais aqui eu acho Eu pelo menos não estou vendo Ah eles estão aqui na frente Tá bom Vou chegar aqui já no fight mano Dessa vez eu não vou ter muito o que fazer não Nossa 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 Reativa o modo reativa Tá deu pra reativar Agora a gente volta pro fight que encontra eles Meu Deus Olha tem um que tá indo embora já mano Tem um que tá no fight Finalzinho Ai um foi Meu Deus Tá bate neles Bate neles Cara se eu conseguir derrotar todos esses caminhos do pãe Eu vou ficar muito feliz Porque eles são muito muito fortes mano E se a gente conseguir derrotar todos eles significa que a gente tá forte Tá recarregando ali um pouquinho na minha vida Agora eu já vou vir aqui pra cima de novo Não O bom é que falta pouquinho pra mim conseguir derrotar os dois pães mano Um já foi Agora só tem mais um cara É um contra um Eu contra o caminho deva A gente tem que acabar com ele mano Depois disso a gente finalmente vai concluir essa missão E boa Pãe forma um Quê? E olha isso Meu tp tá aumentando a cada hit que eu tô dando nesse pãe mano Meu Deus Ele tá trocando de forma Forma final Nossa Vamos concluir a missão Meu Deus Tinha tem ser não Sai fora Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu cara Minha espada sumiu Ele tá usando vários tinha tem ser véi Boa Missão concluída O mundo conhece a dor Completamos a missão Cara Meu Deus Que missão difícil do caramba Mas com isso mais uma missão é concluída velho Agora sim cara E a gente chegou ali a 8 mil de tp Será que a gente tem alguma coisa com isso? É não Não ganhamos nada Tamo com 8 mil ali de tp ainda Mas o bom é que a gente tem agora o manto da Kurama O Sharingan E o Susanoo E também avançamos aqui um pouquinho mais na história Porque a gente acabou de fazer aqui A missão do mundo conhece a dor E a próxima missão agora é pergaminho sagrado Calma aí Então significa que zeramos aqui A saga do Naruto A próxima saga que a gente vai fazer Vai ser a do Sasuke E a primeira missão é o Massacre Que provavelmente é a missão aonde o Itachi se renega da vila de Konoha Cara Tô ansioso pra começar a próxima saga Que no caso vai ser a do Sasuke Uchiha E antes de fazer qualquer coisa Tá na hora de colocar os novos inscritos aqui na vila Inclusive eles já tão rodando aqui na verdade Mas vou colocar as plaquinhas E a plaquinha de hoje é do Matheus Uchiha De 10 anos E ele falou que tem o poder da Kurama e o Susanoo de Indra O próximo inscrito é o Arthur Uzumaki de 11 anos Ele falou que treina com o Naruto pra conseguir o Barion da Kurama O Arthur Uzumaki tá bem aqui na frente É esse carinha Já o Matheus Uchiha deve tá andando por aí Eu não sei exatamente onde ele tá não Ah, encontrei esse carinha aqui Valeu Matheus E os próximos inscritos são o Gustavo Uzumaki De 12 anos de idade E o Luca Uchiha de 13 anos Ele falou que treina comigo pra conseguir o Barion completo e o Susanoo O Luca Uchiha tá bem aqui na frente E o Gustavo Uzumaki tá aqui observando a vista Mas esses foram os inscritos que entraram hoje no nosso cantinho dos inscritos E eu queria lembrar vocês Que se vocês quiserem participar aqui da nossa vila Que ela tá crescendo já, ó Já tem 6 casas É só vocês comentarem o seu nome, o clã e a idade de vocês Que assim eu seleciono alguns pra fazerem parte do cantinho dos inscritos Mas é isso Deixa muito like E é nóis Clica no gostei